Um homem de 51 anos morreu esmagado por uma viatura quando fazia a sua revisão. Nesta quinta-feira, em Mazarefs, Viana do Castelo, fonte dos bombeiros disse à luz a que o alerta foi dado às 15h23min, na rua Maria Júlia Bourbon, na União de Freguesias de Mazarefs e Vila Fria, na margem esquerda do Rio Lima, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o homem àquela fonte adiantou que foi contactada à Autoridade para as Condições de Trabalho, e que, para investigar as causas do acidente, para o local foi também mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, CDOS, de Viana do Castelo referiu que foram mobilizados para o local 15 operacionais e 5 viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viana do Castelo, meios do INEM e da GNR. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL